Cafta low carb, cetogênica, livre de glúten, é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, e neste vídeo aqui eu vou te ensinar essa receita super fácil, prática e gostosa de fazer cafta totalmente pobre em carboidratos e livre de glúten. Então fica comigo até o final porque eu vou passando dicas extras ao longo da receita, e também vou falar para você seguir a gente lá no Instagram, se você gosta de dieta cetogênica, dieta low carb, jejum ou mesmo receitas. A gente posta conteúdo sobre esses assuntos diariamente lá no Instagram. Dado o recado, vamos para a receita. Então fazer a nossa cafta low carb é muito simples, muito fácil. Tudo que a gente vai precisar é de carne moída, aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. Eu comprei a carne moída mais gordurosa, a carne moída de segunda, porque isso ajuda inclusive a da liga, tá bom? E vai ficar mais saborosa também a sua cafta. E aí vamos lá, vamos aos temperos. A gente vai precisar dela num recipiente e vamos adicionar os temperos desejados. Aqui eu vou adicionar um pouco de alho picado, tá bom? Uma colherinha e meia aqui de café, bem pouquinho. Você poderia picar o alho em casa, tá? Eu já tenho esse daqui pela praticidade. Aí nós também vamos utilizar bastante cheiro verde picado. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Estava congelado, eu deixo congelado pela praticidade, tá? Já compro bastante pico, deixo picado no congelador. Por isso que está com um pouquinho de gelo aqui em cima, tá bom? Mas não tem nenhum problema. Então perceba que eu coloquei bastante salsinha e cebolinha. Aí vamos colocar também um pouco de cúrcuma em pó. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino ou mix de pimenta. Pimenta branca, pimenta calabresa. Vamos colocar sal a gosto. Vamos colocar duas colheres de sopa de farinha low carb. Eu estou usando farinha de linhaça aqui, tá? Acho que a farinha de linhaça vai bem nessa receita. Apesar do gosto residual dela, eu acho que combina bastante nessa receita aqui. Então, por isso que eu gosto. E vamos colocar também o suco de meio limão. Como você viu até aqui, tudo muito simples, muito prático, muito rápido. Tudo que a gente vai fazer é misturar tudo com a mão até ter uma mistura homogênea. Pronto, temos aqui uma mistura homogênea com todos os nossos temperos, nossa carne e até a farinha de linhaça. E agora, tudo que a gente tem que fazer é modelar as nossas caftas, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente pega uma porção da carne e vamos simplesmente fazer o formato da cafta, né? Um cilindro. Você pode usar assim as duas mãos, abrir ela. E aí a espessura vai depender do seu gosto, tá? Você pode fazer como você preferir, inclusive dependendo do seu método de preparo. No caso, eu gosto muito de usar a grelha elétrica para fazer a cafta. Ou poderia ser a churrasqueira carvão, churrasqueira gás, enfim. Mas também é possível aquecer e cozinhar a cafta na frigideira, né? No caso, fritar a cafta na frigideira. E também é possível fazer a cafta no forno, tá? E agora eu quero te mostrar como fazer uma cafta com esteroides. Uma cafta recheada, uma cafta com queijo dentro. Também fica muito gostosa e quando você aquece ela, ela vai derreter o queijo e fica deliciosa. Então a gente simplesmente vai pegar uma porção de carne, vai abrir na mão e depois vamos enrolar ela junto com o queijo dentro. É interessante você modelar bem para não deixar espaços para o queijo escapar na hora que você for aquecer. Assim evita que o queijo vaze na sua assadeira, na sua churrasqueira, enfim. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai terminar de modelar nossas caftas com o restante que tem aqui da carne. E aí depois eu já venho te mostrar o resultado final. Se você gosta de receitas fáceis e gostosas como essa, recomendo o nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Tem um link especial aqui na descrição no qual você encontra esse livro com frete grátis para todo o Brasil. Todas as receitas aqui tem foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos, ingredientes e tem receita para todas as horas. Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, molhos, acompanhamentos e até mesmo drinks low carb e cetogênicos para você fazer dieta com muito mais variedade e muito mais aderência ao seu novo estilo de vida. Falando em quantidade de carboidratos, eu não vou nem deixar a quantidade de carboidratos aqui na descrição desse vídeo. Porque como você viu, essa receita não leva praticamente nada que contenha carboidratos. Ou então, leva em quantidade muito pequena. A quantidade de carboidratos de cada cafta dessa aqui é praticamente desprezível. Porém, eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso livro físico que você acabou de ver. E também um link para o nosso e-book com 19 receitas gratuitas. Então se você ainda não quer comprar o livro físico, e eu não sei qual seria o motivo disso, tem um e-book com as 19 receitas gratuitas para você fazer o download agora mesmo. Você clica lá e coloca o e-mail para o qual você deseja que esse e-book seja enviado. Com relação à cafta, eu coloquei o forno em temperatura bem alta, cerca de 250 graus Celsius. Coloquei ela numa assadeira, depois que o forno já estava aquecido, coloquei a cafta lá dentro e deixei por cerca de 10 minutos. Virei ela e deixei mais 5 a 10 minutos, desliguei o forno e deixei ela terminar de assalar. As que tinham queijo, abriram, tá? E infelizmente isso tende a acontecer quando a gente usa o forno e não tende a acontecer quando a gente usa a churrasqueira elétrica. A churrasqueira elétrica a gente fica lá virando ela mais vezes e ela tende a ficar mais bonitinha, fechada e não abre assim. Então a recomendação é, se puder fazer na churrasqueira, faça na churrasqueira, é melhor do que fazer no forno. Mas as que não tinham queijo dentro, não abriram, ficaram perfeitas. Aqui eu estou utilizando uma mostarda que é muito limpa, é a mostarda da Heinz, tá? A gente não ganha nada deles para fazer essa propaganda, nem é uma propaganda, é só uma dica se você quiser usar essa mostarda. E tem também um ketchup bem legal, ambos você encontra no link aqui na descrição, tá bom? Bom, agora que eu já falei um monte, vou experimentar. Ficou muito gostosa, simplesmente divina, como já era esperado, afinal, eu já fiz essa receita várias e várias vezes, só não tinha assado no forno. Sempre na churrasqueira elétrica e essa é a minha dica final para você. Além do mais, aqui do lado vai ter um vídeo que você vai gostar muito de assistir, se você gostou dessa receita. E ali tem a foto mini do Gui para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!